Olá, muito boa tarde. A disparada muito rápida do dólar pode provocar efeitos inflacionários. A análise de especialistas aponta que os produtos com preço regulado pelo mercado internacional vêm subir, dificultando a vida do consumidor. Tem um impacto direto. Vinhos, azeites, grãos e todos os produtos importados sobem de preço com a alta do dólar. Também ficam mais caras as viagens para o exterior. Elisabeth organiza a ida ao casamento da filha no Canadá e vem comprando dólares para ganhar no valor médio da taxa. Aos pouquinhos, esse é o segredo. Nesta casa de câmbio, o movimento parou ontem, como se os consumidores tomassem um susto. Depois que o dólar passou a casa dos 4 reais. Mas vinha circulando a moeda nos últimos meses, tanto com pessoas vendendo reservas, quanto com clientes com viagem ao exterior marcada. Mais do que o valor em si, a preocupação é com o rápido e elevado aumento do valor da moeda americana, frente ao real, em pouco tempo. Se comparar janeiro agora com setembro, a gente tem mais de 50%. Então houve um aumento muito grande e muito rápido, que faz com que as pessoas comecem a ficar em dúvida de que isso pode voltar para trás. E realmente a chance de que o dólar volte significativamente para trás é relativamente baixa. Resultado? Tudo já vinha aumentando. Em todo supermercado, cada vez que a gente vai no supermercado, a gente vê as mercadorias com outro preço. Eu acho que a inflação está aí e eles dizem que não. Eu não acredito. Eu acho que o povo está sentindo no bolso. Tem que fazer uma opção. Ou tu compra o que tu quer ou tu compra mais barato. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar sempre. Bem mais caro. E acho que vai piorar. Aumenta o trigo, o pão fica mais caro. O mesmo vale para os combustíveis, o café, a carne e inúmeros produtos produzidos em solo brasileiro, mas que tem o preço regulado pelo mercado internacional. E o dólar mais alto pode refletir ainda mais na inflação. Eu imagino que a gente tem uma chance muito grande da taxa de inflação esse ano superar os 10%. Ou seja, chegar a dois dígitos pela primeira vez em mais do que 10, 12 anos. Desde as 5 horas e 20 minutos desta manhã, já estamos na primavera. Este ano, as previsões indicam maior volume de chuvas por causa do fenômeno El Ninho, o que pode trazer prejuízos para a agricultura. A estação das flores começou mais tímida no estado. Por causa do veranico de agosto, muitas plantas já floresceram e não vão mais dar as caras esse ano. Na prática, significa uma primavera menos florida. Mesmo assim, a natureza não se esconde. Quem gosta da estação não desanima. A primavera é uma estação linda. A praça fica colorida, a gente se diverte aqui. É muito, muito, muito bonita a primavera. Adoro. É só olhar em volta. A primavera este ano deve ser marcada por um maior volume de chuva, principalmente na metade sul do estado, segundo o prognóstico do IMET. A precipitação acima do normal é ocasionada pelo El Ninho. E caso se confirme, pode trazer reflexos negativos para o campo. Principalmente para os trigos, cevadas, culturas, aumento na incidência de doenças, que pode ser prejudicial, aumentar a necessidade de tratamentos. E influencia também na qualidade, principalmente do trigo, que pode ser prejudicado. As culturas de verão também podem sofrer prejuízos. O que pode ocorrer é o atraso na semeadura, em função do atraso no preparo do solo, na dificuldade para o produtor de entrar com o maquinário na lavoura para fazer o preparo e fazer a semeadura. O atraso na semeadura pode trazer, então, como consequência secundária, atraso no desenvolvimento das lavouras e possíveis diminuições nos rendimentos. Também a redução na amplitude térmica deve proporcionar noites mais quentes e tardes com temperaturas mais amenas. Quarta-feira sem chuvas, porém úmida em Porto Alegre. O céu amanheceu encoberto na capital, mas o sol pode aparecer à tarde, junto com o calor. A máxima pode chegar a 32 graus. Em Novo Hamburgo, a temperatura fica ainda mais alta e pode chegar a 35 graus, com tempo parcialmente nublado. Temperaturas amenas somente no litoral norte, onde o sol aparecerá pouco e meio às nuvens. Faz mínima de 16 e máxima de 26 graus em Tramandaí. A chuva deu uma trégua para a população de Montenegro e região. Por conta disso, agora é a hora da limpeza. Nas localidades próximas ao Rio Caiu, o dia está sendo de muito trabalho para os moradores. Acompanhe aí na reportagem da TV Cultura do Vale. O seu Carlos, a dona Clécy, moram na mesma rua em Montenegro há mais de 30 anos e juntos já enfrentaram muitas enchentes. As maiores, em 2007 e 2011, fizeram com que os moradores começassem a questionar o poder público para encontrar soluções que possam minimizar as cheias do rio. E hoje, depois de enfrentar mais uma inundação, os três se uniram a outras pessoas da rua Assis Brasil, onde residem, para fazer a limpeza das residências. Desde que o dia amanheceu, os moradores estão com baldes e vassouras nas mãos. A ideia é limpar boa parte da sujeira agora. Assim, quando voltar a chover e as águas subirem novamente, diminui o trabalho deles. Como? Tem sujeira, né? Barro, assim que... Desde ontem eu estou limpando já a calçada. Porque já vai baixando, eu vou limpando, né? Os moradores desta rua e de tantas outras de Montenegro que foram inundadas estão atentos à previsão do tempo. É que nos próximos dias, o sol que aparecer hoje deve dar lugar ao tempo nublado e com muita chuva. Até domingo, dia 27, deve chover cerca de 36 milímetros no município, de acordo com o clima-tempo. Quando acontece enchente e lajeado no Vale do Taquari, aumenta o número de animais perdidos. Muitas famílias acabam abandonando cachorros, gatos e pássaros. Por isso, desde o início da semana, a Associação Amando o Protegendo e Amparando Muitos Animais, de lajeado e o Centro de Controle de Zoonoses e Vetores da cidade, trabalha no abrigo dos animais e famílias que tiveram de deixar as casas por causa da cheia no Rio Taquari. Detalhes na reportagem da TV Univates. A cheia do Rio Taquari atinge famílias de áreas de risco. E os cachorros, gatos e outros animais também precisam de cuidados. Por isso, a APAMA e o Centro de Controle de Zoonoses e Vetores atendem 37 cães, um gato, seis pássaros, galos, galinhas e pintos. Ao lado do ginásio, onde as pessoas recebem abrigo, todos foram instalados para proteger os animais. A gente veio aqui, não tinha nenhuma estrutura praticamente, a gente veio só com isso aqui tudo aberto. A gente já conseguiu os gazebos, esse aqui da prefeitura, para fazer uma estrutura para nós. Foi bastante complicado porque a chuva não parou em nenhum momento. O tempo todo a gente teve que trabalhar na chuva e tentando manter o máximo possível mais sequinhos os cães, porque realmente muita água e muito barro. O trabalho não se limita a abrigar os animais. Os cães serão chipados e castrados. Vão receber vacinas, vermífugos e qualquer tratamento que precisarem. A ação também evita que os animais sejam abandonados pelas famílias depois da enchente. A gente faz o cadastro das famílias e, tipo assim, quando termina a enchente, na outra, que foi em julho também, não sobra cachorros. Por quê? Porque é um trabalho muito bem organizado que a gente tem com a parte da defesa civil, nós, prefeitura e a PAMA, a gente tem esse controle de, olha, quem está saindo agora, um fica lá na porta, então vem pegar o seu cachorro. Tem casinha em casa, não tem, a gente consegue ajeitar. A gente faz uma triagem muito grande para que essas casinhas sejam realmente doadas para pessoas que precisam. Bom, além do abandono, como a gente viu aí na reportagem, outro dos problemas que podem afetar e que afetam a saúde do animal é o excesso de peso, provocada por alimentação inadequada e, muitas vezes, pode acontecer também o sedentarismo. E como resistir, então, quando imploram comida? Como atender à vontade do cachorro que não quer passear? Às vezes, pode ser uma tarefa difícil, mas é preciso pensar que a saúde do animal de estimação pode ser comprometida, em especial, por causa dessa, né, por causa da obesidade. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui a médica veterinária Tatiane Linden. Boa tarde, tudo bem, Tatiane? Boa tarde. Bom, quando que a gente pode considerar que o animal está obeso, o nosso animal de estimação está obeso? Existem características visíveis que a gente pode perceber, assim? É, na verdade, a gente tem toda uma avaliação, né, de escório de condição corporal. A gente também, claro, só visualizando, né, a gente consegue, para quem trabalha com isso diariamente, consegue ter uma ideia se o paciente está obeso ou não, né. Então, a gente acaba trabalhando mais para conscientizar, né, o proprietário, né, justamente com relação a isso, ao sedentarismo, não ficar oferecendo tanto petisquinho, tanta, né, alguma comidinha, alguma coisa que caia ali, né, para justamente evitar isso e as doenças secundárias. A obesidade é igual, tanto para cães quanto para gatos. É, é que o gato, às vezes, ele é um pouco mais sedentário que o cão, né, porque o cão ainda tem a possibilidade de passear, né, mas o gato agora, se for um gato de vida livre, né, ele acaba tendo ainda aquele instinto de caça, né, tudo isso. Então, ele acaba se tornando mais ativo. Já o gato que fica só dentro de casa, né, só dentro do apartamento, ele acaba se tornando mais sedentário, né, com maior propensão ao ganho de peso. Bom, só o fato de a alimentação vai causar obesidade nesses animais ou pode ocorrer também algum outro tipo de doença, por exemplo? A alimentação é bem característica, né, a alimentação em excesso, mas também existem outras doenças, né, que podem acabar gerando a obesidade. Alguma doença endócrina, né, alterações hormonais podem acabar interferindo também, né, junto com a alimentação em excesso. Também. Bom, e nesses casos, por exemplo, a fase de passear com o animal já basta para que se resolva? É, na verdade, a gente indica um exercício, né, claro que o passeio, ele não vai ser um exercício físico, mas pelo menos já vai fazer com que o animal, né, se movimente um pouco, não fique só em casa. Normalmente para esses cães, assim, que são de média, grande porte, que moram em apartamento, não tem pátio grande, né, para poder gastar todas as energias, né. Então, na verdade, a gente indica exercícios, né, até brincar com bolinha, tem alguns exercícios que estimulam também. E, claro, que o passeio também acaba influenciando bem, né. Sim. Bom, algumas raças, elas já têm predisposição a serem mais obesas? Sim, algumas raças, assim, mais, assim, de cães de médio porte, como o beagle, labrador, as raças de pequeno porte, o dash, que é o linguicinha, né, esses têm bastante, já bastante propensão ao ganho de peso. Então, o bulldog é outra raça também, né, e desde pequenos a gente tem que aí tentar controlar o peso para não vir também a ter alterações futuras. Bom, então, basicamente passa pela questão da atividade física desses animais e pela questão da alimentação. É isso que tem que tomar cuidado com, nesses casos de obesidade. É, e, claro, sempre fazer alguma avaliação periódica e ver se não tem alguma doença concomitante, né. Além de só obesidade, pode acontecer de ter alguma alteração endócrina também, que a gente ainda, que o paciente ainda não demonstrou, né. Mas existem formas de tratamento. Sim, existem formas de tratamento. Tranquilo. Conversamos com a veterinária, Tatiane Linden. Muito obrigado, Tatiane. Obrigado. Muito obrigado. De gentileza. Boa tarde. Boa tarde. O prenúncio de Aurora É rima sem compromisso Julgamento ou castração Condensemar do compasso No bater do coração Uma chamada Uma chamada Uma fogueira Uma xilocan Uma chaleira Uma saudade Uma chamada De apionada Repassando o trago Noite Cheirando a querência Na fogueira Semana A legislativa A prova O aumento do ICMS Em sessão que durou 11 horas O placar Foi apertado 27 votos A 26 Aumento linear Do ICMS De 17 para 18% E os outros Que também aumentam Alíquotas específicas Valem a partir do ano que vem A tarde Começou com a distribuição De senhas Para o acesso Ao auditório Dante Barone O presidente da casa Deputado Edson Brum Destinou metade dos lugares Para quem era a favor Do aumento de impostos Como os prefeitos A outra parte Foi ocupada Por servidores E empresários Contrários A mudança Das alíquotas Que é uma cadeia O governo Até a véspera Para que se unisse Para que se unisse O presidente da Assembleia Em detrimento Em detrimento de outro De economia Isso já está Plasmado no estudo Plasmado no estudo Foram parceiro E evidentemente E evidentemente A segunda-feira promete ser alta No norte do estado Mesmo assim Não há previsão de chuvas Em Caxias do Sul Onde a mínima Ficou em 18 graus Esta manhã No planalto médio As temperaturas Sobem bastante A tarde E a máxima Pode chegar a 31 graus Em passo fundo No noroeste Tempo parcialmente nublado E de temperaturas altas Os termômetros Variam entre 22 E 31 graus E Ijuí Veja daqui a pouco Os aspectos Fisiológicos E psicológicos Que envolvem A cirurgia Para redução do estômago Em instantes Semana Nacional Do Trânsito Os desafios Para as políticas públicas Ligadas à infraestrutura De integração E à mobilidade urbana E à mobilidade urbana Dia de sol e nuvens Na fronteira oeste Que promete Temperaturas altas À tarde Em Uruguaiana Amanhã registrou Nebulosidade moderada E temperatura Na casa dos 20 graus Pela tarde Esquenta bastante Como em São Borja Onde o calor Pode ser forte E registrar Máxima de 34 graus Mais afastado Da fronteira Temperaturas Igualmente altas E sem previsão De chuvas A mínima Fica em 19 E a máxima Em 34 graus Em Alegrete Para quem divide O tempo Entre o estudo E o trabalho Manter uma alimentação Saudável Acaba virando Um desafio Principalmente Para evitar atrasos Em compromissos Ou tarefas Há quem escolha Pela praticidade Das refeições rápidas E calóricas Mas isso A médio Ou longo prazo Traz prejuízo A saúde A reportagem Da TV Unifra Parceira da TVA Em Santa Maria Nos mostra Dicas de alimentação Saudável Principalmente Para os estudantes Vida Vida do estudante É a mesma corrida Provas Trabalhos Estágios Com tantas tarefas A cumprir Muitos acabam fazendo As refeições Fora de casa Mas a falta De opções Saudáveis Em restaurantes E lancherias Dificultam A rotina De quem deseja Ter bons hábitos Alimentares Pensando nisso A Jéssica Funcionária Da cantina Da Unifra Sugeriu a criação De um cardápio Mais saudável Para os estudantes A gente achou Que não ia ter Tanto Mas com a pesquisa A gente viu Que tem Bastante gente Que até A gente ficou Surpreso No início Eles não sabiam Então eles foram Aos pouquinhos Vindo Mas agora Eles vêm E a gente faz E o que a gente faz Sai Nunca sobra Nunca falta Mas está saindo Um monte Além de encontrar Locais com opções Saudáveis Outro desafio Para aqueles Que desejam Aderir à reeducação Alimentar É como adaptar O novo cardápio A rotina Como eu costumo Comer bastante massa Carne e tudo mais Isso me satisfaz Rápido E a minha dúvida Seria Como que a alimentação Saudável Um alimento Bem mais leve Iria me satisfazer Uma dica Que a gente dá Por exemplo É quando você For fazer um lanche A escolha Ser sim De alimentos Do tipo Sanduíche Com pão integral Sanduíche Com queijos Magros Evitar o uso De embutidos Usar a opção De frango Atum E preferencialmente Que esses sanduíches Sejam trazidos De casa Adianta comer Um sanduíche natural Encher de maionese Que a gente Mostrar de tomar Com uma coca light A opção Do sanduíche natural Ela não deve Trazer Nenhum tipo De maionese Condimentos Do tipo Ketchup Mostarda Esse sanduíche Vai estar deixando De ser natural E se a alimentação Não foi saudável Cirurgia bariátrica Envolve uma série De procedimentos No pré E no pós Operatório A redução De estômago Não mexe Só com o corpo Porque pode Interferir Também No lado Psicológico Do paciente No ano passado 88 mil pessoas Passaram pelo Procedimento No Brasil O que fez Aumentar O trabalho De apoio E orientação Para quem Encarou A operação A advogada Jussara Tesler Fez a cirurgia Bariátrica Há três anos E meio Já perdeu Trinta quilos Com eles Foram a pressão alta O diabetes E o colesterol Alterado O desafio Agora É não voltar A engordar Eu renasci Porque com as Comorbidades Que eu tinha Que era diabetes Pressão alta Colesterol E triglicerídeos Alterados Apneia do sono Com a cirurgia Bariátrica Eu vi que Isso tudo Foi embora E hoje Eu estou Na luta Para manter O peso Continuar Com a minha Qualidade De vida Jussara É uma das fundadoras Da associação Brasileira De apoio Aos operados Bariátricos A entidade Oferece auxílio Multidisciplinar Para que os Bariátricos Assumam um novo Estilo de vida No momento Que tu opera O estômago Tu tem que Estar preparado Com a cabeça Para poder Encarar para frente Essa mudança Na vida E eu acho Sem o apoio Psicológico Sem a compreensão Da mudança Que está acontecendo Contigo Não tem Um bom resultado Auxílio psicológico Nutrição E atividade física Esses são Os principais elementos Apontados Pelos especialistas Para que os Bariátricos Não voltem A engordar Trabalhar Essas questões Psicosomáticas Essas vontades Colocar essa ansiedade Compensar Em outras coisas Isso é O nosso papel Também De apoiá-los E ser uma ferramenta De fazer substituições Fazer algumas modificações Para ver se eles encontram Prazer em outros alimentos Também O paciente vendo Os números Como está mudando As suas medidas Como está mudando O seu percentual De gordura Está perdendo Só gordura Está mantendo A massa magra Diminuindo a flacidez Que é a recorrente Da cirurgia Isso faz Ele aderir Mais Também Nós vamos continuar Falando sobre esse assunto Cirurgia bariátrica Cirurgia de redução Do estômago Agora com o cirurgião André Vicente Biglioni Bigolin Melhor dizendo Desculpe Boa tarde Boa tarde A gente viu aí Na reportagem A respeito As pessoas Fazendo exercícios A questão Da operação Vamos falar um pouquinho Sobre essa questão Obesidade E essa nossa sociedade A sociedade moderna Claro Eu agradeço esse espaço Agradeço o convite E eu acho que é um tema Muito importante Que deve ser muito bem abordado Principalmente agora Que saiu uma pesquisa Recente Mostrando que Mais de 50% Da população brasileira Está acima do peso Então isso é um dado Muito agravante Quase 30% Com obesidade E se a gente pegar a região sul do país A gente vê que é os índices Mais altos de obesidade Que a gente tem Outro índice agravante Também é a obesidade infantil Que tem atingido muito as crianças Antigamente a gente falava Muito sobre desnutrição infantil Só que hoje A obesidade tem crescido muito E isso tornado um grande problema Como tu falou A nossa sociedade Aquela rotina Aquela correria É muito mais rápido E muito mais barato As pessoas se alimentarem De uma forma não saudável Então a gente acaba Enfrentando esse problema Que é a obesidade Que está associada Com diversas patologias Como diabetes Hipercolesterolemia E complicações como infarto E AVC Bom, existem as pessoas Existe a questão Das pessoas fazerem uma dieta E tal E existe a questão Da redução Dessa cirurgia De redução do estômago Ou cirurgia bariátrica Cirurgia bariátrica Que é o que a gente mais conversa Existe toda uma avaliação Antes de fazer essa cirurgia Existe todo um pré-operatório Existe toda uma equipe Quando a pessoa vai realizar Uma cirurgia desse porte Desse tipo Com certeza Entrando um pouquinho No que a gente fala Indicação Assim, quem são os candidatos A gente operar Como é que a gente faz isso A nossa equipe tem um pensamento Um pouco diferente Sobre esse tema De quem são os pacientes Que devem ser operados O que a gente acredita É que a gente é uma equipe De tratamento da obesidade E não de cirurgia bariátrica Porque a cirurgia Não deve ser considerada Como o ponto final Desse tratamento O paciente Ele deve sim ser introduzido Ter uma avaliação psicológica Adequada Ter uma avaliação clínica Cardiológica E nutricional Antes da cirurgia E a cirurgia Acaba sendo um grande Empurrão nesse paciente Um grande empurrão Dentro de um tratamento clínico Em relação aos candidatos Assim, a cirurgia O que a gente pode Dizer Quem a gente leva a cirurgia Não é qualquer paciente Que pode fazer a cirurgia Da obesidade Nós usamos os critérios Da Sociedade Brasileira De cirurgia bariátrica Que ela recomenda Que os pacientes Que tem um IMC Que é um índice De massa corporal Que a gente pode calcular Até o pessoal em casa Pode calcular o seu Que é o peso Dividido pela altura ao quadrado A gente só indica a cirurgia Para pacientes com IMC Acima de 35 Que tem alguma doença Associada à obesidade Ou pacientes com IMC Acima de 40 Independente de terem Ou não doença Mas claro Esse paciente tem que ter Uma avaliação muito Criteriosa no pós-operatório E aí sim a gente pode Submeter esse paciente A cirurgia Visando ter os melhores resultados Com certeza seria algo Em último caso Não necessariamente Em último caso Mas ele tem que Fazer parte De todo um tratamento Não pode ser Uma coisa isolada Ou casos muito extremos Em que o paciente Não tem uma compreensão Do que é Essa mudança De estilo de vida Que representa A cirurgia bariátrica Existem contraindicações? Existem De uma maneira geral Todo paciente Ele pode ser candidato E deve ser avaliado Para a cirurgia bariátrica O paciente Que tem obesidade mórbida É um paciente complexo Porque ele geralmente Tem outras doenças associadas Então a gente tem O risco cirúrgico Isso deve ser muito bem Pesado no pré-operatório Para a gente saber Qual o paciente Que tem o maior benefício De ir à cirurgia Nós não operamos Crianças e nem adolescentes Exceto algumas Raras exceções Acima de 65 anos A gente pesa um pouco Mas sempre Com a concordância De toda a equipe Multidisciplinar A gente acaba Oferecendo cirurgia Para os pacientes Independente Sem limite de idade Sim Bom, e a questão Da questão Do pós-operatório A questão Da recuperação Como é que funciona Nesse caso Nesses casos Isso A cirurgia bariátrica Ela definitivamente Não é uma cirurgia Isenta de riscos Ela é uma cirurgia Que deve ser muito bem Conversada Com o médico E com o paciente O paciente deve estar Sabendo exatamente Como é que vai proceder No pós-operatório Com o advento Da videolaparoscopia Que é a cirurgia por vídeo A gente consegue fazer Uma cirurgia menos invasiva Com menos dor Para o paciente Uma recuperação Muito mais rápida E ao mesmo tempo Muito segura Né Esse paciente Ele fica internado Em torno de Dois a quatro dias De internação hospitalar Não tem limites Assim No primeiro pós-operatório Ele já deve se movimentar Já deve estar apto A fazer as suas atividades Com o corpo De higiene pessoal Caminhar Se movimentar A gente só pede Um período De observação De esforços maiores Por 30 dias E o paciente Começa a receber A alimentação Logo no primeiro dia De pós-operatório Com líquidos E a gente vai progredindo Gradativamente Com a dieta do paciente Acerto Conversamos com André Vicente Pigolin Cirurgião Agradecemos muito A tua gentileza Aqui E a tua presença Aqui no canal aberto Muito obrigado Obrigado Boa tarde Boa tarde Boa tarde em Caxias do Sul, na Serra, uma ação diferente chamou a atenção da comunidade. Bailarinas dançavam em um dos principais cruzamentos do trânsito da cidade, em meio aos carros e pedestres. O objetivo? Pedir calma no trânsito. A reportagem é da TV Caxias. No ritmo da violinista, a leveza dos passos sobre o concreto e os corpos fluindo entre os carros apressados. Essa apresentação para motoristas e pedestres fez parte de uma ação da CDL Jovem. É a 12ª campanha Não Quero Morrer no Trânsito, que segue até 27 de setembro. Bruno é o coordenador da campanha que esse ano diz o seguinte Calma, você é o trânsito, faça disso uma experiência legal. Essa é a ideia. A ideia é chamar a atenção da comunidade, chamar a atenção dos motoristas, dos pedestres, para que eles entendam que, mantendo a calma, tudo se resolve, tudo fica mais tranquilo. Não vai adiantar buzinar, não vai adiantar andar mais rápido, não vai adiantar cortar caminho. Então, mantenha a calma, respira e vai tranquilo que tudo dá certo. O que o senhor achou de bailarinas dançando no semáforo? Feitam a nossa cidade com sua beleza. O senhor sabe do que se trata isso? Eu não sei do que se trata, mas são meninas que estão aí dançando, tirando essa aspereza que a gente fica no trânsito. Calma e bom humor são muito bem-vindos, embora o assunto trânsito seja sempre muito sério para motoristas e pedestres. Não, só pedestre. Eu perdi meu filho no trânsito há 18 anos e eu sei que é bem triste. E para quem já passou por situações delicadas no trânsito, toda a ação para conscientizar merece aplausos. É muito bonita a atitude delas. E depois dos passos em elegante sincronia, da técnica apurada com a leveza e graça dessas meninas, o objetivo de passar calmo os motoristas foi cumprido. Combina total, né? O balé é calmo, o balé é emoção, é uma paz. E acho que transmite isso para os motoristas e eles vão levar o dia de hoje bem mais calmos, com certeza. De Catamarã, trem e aeromóvel. Na terceira reportagem da série Mobilidade Urbana, do TV Repórter, vamos acompanhar algumas alternativas que a população utiliza para encarar o trânsito cada vez mais caótico na região metropolitana de Porto Alegre. Na região metropolitana de Porto Alegre, vivem mais de 4 milhões de pessoas. É a quarta mais populosa do país, superada apenas por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As ligações intermunicipais são feitas por ônibus. O Lago Guaíba, que recebe as águas de cinco rios, separa a capital do município de Guaíba, que há quatro anos conta com um transporte alternativo, o Catamarã. De ônibus, a distância entre os dois municípios é vencida em uma hora. De barco, são apenas 20 minutos. A tarifa custa R$ 7,00, dois a mais do que a do ônibus. Um modal de transporte alternativo que mudou a vida de quem precisa se deslocar entre uma cidade e outra. E o serviço aqui que nos está sendo oferecido, ele é muito superior ao que a gente vinha utilizar antes, né? Que era o transporte intermunicipal de ônibus. A pessoa nunca pega tranqueira nenhuma e vai tranquilo. O tempo de espera é mínimo, né? Ele tem em torno de 20 minutos para chegar até na outra cidade. Todo o conforto, ele tem televisão, tem Wi-Fi, tem todo um atendimento personalizado. Isso facilitou a sua vida? Muito, porque de ônibus normal, de linha, tanto direto quanto comum, a gente leva em torno de uma hora. Há pouco tempo, a linha do Catamarã passou a ligar o centro de Porto Alegre à Zona Sul. A Metroplan, empresa pública que atua no planejamento do transporte da Grande Porto Alegre, tem um projeto de expansão das hidrovias metropolitanas, já que a região é conectada por rios que deságuam no Guaíba. Na década de 60, a ligação entre a metrópole gaúcha a esses municípios era feita de barco. Mas assim como as estradas de ferro, as hidrovias, em nome do progresso, foram engolidas pelas rodovias. Para reativar as velhas hidrovias, que naquele tempo davam conta do regado, com menos impacto ambiental, tarifa baixa, transporte rápido e seguro, é preciso dinheiro. Por isso, não há prazo para a implantação do projeto alternativo de transporte público. A primeira fase deve atender os municípios da Bacia do Jacuí. Atender a Ilha da Pintada, que é um ponto que tem uma boa população, e depois ia a Triunfo, São Jerônimos e Charqueadas. Parte da região metropolitana gaúcha também conta com uma linha de metrô de superfície. Dos 34 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, apenas 5 estão conectados ao metrô. Canoas, Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Hoje, a linha alcança 44 quilômetros de extensão e transporta, em média, 200 mil pessoas por dia. Esse aqui é uma linha mais moderna, mais nova também. E fora também a questão da mobilidade. De um município para o outro não tem um mecanismo melhor de se usar do que o metrô. O deslocamento é muito mais rápido, mais fácil para a gente. E não tem posicionamento, não tem problema de semáfora. É mais fácil. O metrô tem ainda uma integração com o aeromóvel, que faz conexão com o aeroporto internacional Salgado Filho. O aeromóvel é um meio de transporte urbano automatizado. Se desloca em via elevada através de um sistema de propulsão pneumática. Um protótipo com patente gaúcha. Antes, a distância entre o metrô e o aeroporto era vencida de táxi, ou a pé, em meio a um trânsito pesado. A caminhada levava, em média, 30 minutos. Agora, em questão de poucos minutos, os passageiros estão dentro do aeroporto. É uma coisa bem segura, bem tranquila, porque não precisa estar pegando passarela para atravessar até lá. É mais seguro por causa do trânsito também, né? E tem a função da mobilidade, do conforto, né? Do ar-condicionado, nesse tempo de calor, nesse tempo de frio aí. É mais seguro, né? Mas não pega chuva e tal. Eu não sabia como chegar do aeroporto até o trem. Quando fiquei sabendo que existia esse transporte aqui, facilitou muito até a minha locomoção na cidade. Que não sou daqui, né? Então, a gente sempre que tem uma coisa que ligue, uma coisa que eu estou integrando, a gente fica mais aliviado. Facilitou a sua mobilidade? Muito, muito mesmo. Porto Alegre não tem metrô, mas há mais de três décadas, há um projeto de implantação de uma linha na Zona Norte, a mais densamente povoada, e a que possui o trânsito mais crítico da cidade. Apesar de haver uma grande demanda de passageiros, o metrô nunca saiu do papel. Chuva dá uma trégua na região central do estado. O dia começou com muitas nuvens no Vale do Rio Pardo, mas a tendência é que elas se dissipem e o sol apareça à tarde, trazendo calor. A máxima pode chegar a 35 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde o calor será igualmente intenso e os termômetros podem bater na casa dos 34 graus. Mas, para o sul, temperaturas um pouco mais amenas, mas tempo bastante fechado. Faz mínima de 19 e máxima de 32 graus em Cachoeira do Sul. A seguir, exposição alerta para o elevado número de jovens vítimas do trânsito. A região sul será a única nesta quarta-feira a registrar chuva no estado. Em Bagé, o dia começou chuvoso e a tendência é que o sol não apareça. Fez 18 graus esta manhã. Em Pelotas, chove e as temperaturas ficam amenas. Faz 21 graus à tarde. E no litoral sul, alta nebulosidade e pancadas de chuva. E temperaturas moderadas. Os termômetros ficarão entre 17 e 22 graus em Rio Grande. Agora, esporte no canal aberto. Farid, Germano Filho, boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a ti e aos nossos telespectadores. Pois agora, no canal aberto, você vai conhecer a história de um atleta que encontrou na canoagem a formação de vida e as alegrias que o esporte pode proporcionar. Confira na reportagem da TV Cachoeira, parceira da TVE, em Cachoeira do Sul. Dá uma olhada. Como todo atleta bem-sucedido, o Ricardo tem no quarto o resultado de suas conquistas, troféus e medalhas. Canoísta por opção, hoje com 17 anos e a 4 como profissional, ele já vivenciou a emoção de competições e conquistas nacionais e internacionais. E hoje está entre os melhores do país. Mas nada disso tira a humildade do Ricardo. Ele não esquece de onde veio e atribui quem é, as conquistas que obtém e o que aprendeu ao trabalho de base que teve na Associação Cachoeirense de Canoagem e Ecologia. O projeto mantido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Conselho de Assistência Social. A canoagem me ajudou muito na vida. Se eu sei alguma coisa hoje em casa e na vida, em trabalhar, foi graças à canoagem ali. De pintar, de fazer todas essas coisas em casa, assim, para trabalhar. Foi tudo com a canoagem ali, ela que me fortaleceu na vida. Ivane, a mãe de Ricardo, concorda e se orgulha. Além do Ricardo, o outro filho, Guilherme Brum, também começou na canoagem. E hoje, com 20 anos, é instrutor. Eu sei que eles nunca foram para a água sem colete, né, ali. E sei que eram bem cuidados ali, aprenderam a ser cidadão. Porque ali eles aprenderam outras atividades, aprenderam a ser cidadão, a ter responsabilidade. O Ricardo sempre morou nesta casa verde, a cerca de 200 metros distante da margem do rio Jacuí. E três casas abaixo, nesta casa aqui, de número 108, funcionava, naquela época, a canoagem. E acompanhando diariamente toda essa movimentação, o então menino se apaixonou pelo esporte. E eu via bastante movimento deles no final de semana, que a gente sentava em cima da laje, ele ficava olhando o movimento do rio. E eu via bastante eles descendo dali para entrar no rio aqui. E eu tive vontade de entrar, só que ali eles não aceitavam menores, só aceitavam sócio. Daí eu nunca pude entrar, até eles criarem o projeto social. Na Associação Cachoeirense de Canoagem e Ecologia, junto a outros garotos, o Ricardo hoje é referência e motivo de orgulho. Eu me vejo ali, um deles, sabe? Os que entram ali são de 10 a 11 anos, eu entrei com 11 anos. Eu acho que os pais têm que incentivar os filhos. Se ele está com eles ali, mostrar para eles o orgulho que eles estão dando, o que eles estão se tornando, né? Muito bacana, muito legal mesmo. Parabéns. Nós recebemos no canal aberto de hoje, Roberto Garay, que é diretora de junto do Punhobol da Sojipa, que vai em busca de mais um título mundial. Roberto, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde a todos. O título de número? Nós estamos em busca do 13º título mundial. A Sojipa é 12 vezes campeã do mundo de Punhobol. É verdade. Uma história de sucesso. Pois é, a Sojipa tem muita tradição nesse esporte. Fala um pouquinho pra gente. O Punhobol na Sojipa existe há mais de 100 anos. E graças a alguns abnegados, né? O esporte se desenvolveu, por não ser olímpico, dentro da Sojipa e em função dos seus valores, né? Um valor importante do Punhobol, bastante importante, que eu destaco, é a família. Outro que também pode ser destacado é que é um esporte que pode ser praticado por qualquer criança, adulto. Não existe uma discriminação. Ele pode ser praticado pelo pequeno, pelo grande, pelo mago, pelo gordo. Então, é muito fácil. Não tem peneira, peneirinha, peneirão. Então, é um esporte que é muito fácil de aprender. Certo. Na verdade, a Sojipa não vai buscar o título. O título vai ser conquistado, tomara que seja, aqui em Porto Alegre, porque o campeonato tem outubro aqui na Sojipa. Isso. Campeonato Mundial. Campeonato Mundial é em 16 e 17 de outubro, no estádio da Sojipa, ali no bairro São João. Sim. E vai ter o campeão europeu participando? Isso. O campeonato Mundial, ele convida todos os campeões continentais a participar. Neste ano, foram confirmados a Sojipa, atual campeão sul-americano, e o time do Vidnal, que é o campeão da Suíça e o campeão europeu. Sim. Para o telespectador mais leigo, a gente está vendo imagens do punho-bol, enquanto a gente está conversando com o Roberto Garay, mas, para o mais leigo, ele é parecido com o vôlei, né? Só que não é o vôlei, e é disputado na grama. É disputado na grama. E a bola? Como é que é a bola? A bola tem as mesmas dimensões, aproximadamente as mesmas dimensões de diâmetro e peso com a bola de vôlei, porém o material com o qual ela é produzida é diferente, né? É uma fibra diferente, isso é uma fibra sintética. O campo de punho-bol, ele tem, diferente das dimensões do vôlei, é um campo que tem 50 metros por 20 e é cortado ao meio, onde vai uma fita de mais ou menos uns 10 centímetros de espessura, que faz a função de uma rede e ela é apostada a 2 metros de altura. São 5 jogadores para cada lado, cada jogador tem que cobrir uma boa parte do campo e aí se desenvolve o jogo, né? Com ataque, defesa, então são um atacante que joga a bola como um saque, como no vôlei, tem que haver a defesa, o passe e o contra-ataque, então são 3 toques. Obviamente num campo dessas dimensões o pique é possível de ser utilizado, né? Entre os toques com os braços, né? Só pode jogar com os braços, né? Não pode jogar como vôlei, né? Com os braços juntos, tampouco com a mão aberta. Tem que ser um punho cerrado e com os braços. Roberto Garay, da Sojipa, do Punho Bom, muito obrigado pela participação aqui no canal aberto. Canal aberto, com as portas sempre à disposição da Sojipa, como TVE Esportes também, a TVE que é a TV de todos os esportes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Agora, cinema. Lançado em maio deste ano, um filme francês lida com a temática da delinquência juvenil, tendo como protagonista uma juíza de causas ligadas a menores. Para falar sobre esse filme, está conosco aqui a Fernanda Bastos, que é jornalista lá da FM Cultura. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Bom, Fernanda, esse filme já passou no Festival Varilux. Exatamente. Ele abriu também o Festival de Cannes. Foi um filme já considerado, então, de grande destaque para abrir a mostra de Cannes. E é um filme muito delicado. Fala de um tema lá que é pulsante na França e também aqui no Brasil. A gente pode se espelhar para saber também sobre a nossa situação aqui no país, porque ele vai relatar a história de um adolescente. A gente vai acompanhar que, desde os seis anos de idade, ele é, por assim dizer, um problema para os pais, para a sociedade e para a justiça. Isso porque ele vem cometendo crimes desde os seis anos de idade. E aí a gente acompanha, principalmente, a fase em que ele está com 15 anos até a maioridade, que é a fase em que, justamente, a sociedade começa a se questionar o que vai fazer, né? Se vai prender esse menino, se vai tirar de alguma forma ele da sociedade. As tentativas de reinserção dele têm se mostrado difíceis, porque ele é um garoto violento, sai de um lar que é muito violento, então ele acaba reproduzindo essa violência por qual ele passou. Ele não é mais aceito em escolas, ele já está na sua terceira expulsão de uma escola, então ele também tem dificuldades, ele quase não sabe ler, imagina, com 15 anos. E, então, ele enfrenta muitas dificuldades e o filme vai acompanhando justamente esse momento que é primordial para a sociedade, já que ela não sabe o que fazer. Os pais, a mãe dele chega a dizer em algum momento que ele é um monstro, que ela criou um monstro, que ela não sabe como ele chegou a esse ponto. Então, é o ponto crucial para a gente pensar realmente como agir. O filme não traz respostas, né? Ele mais questiona o que a gente deve fazer com relação a esses jovens. Tem um destaque muito grande para a atuação da Catherine Deneuve, que é a juíza que vem acompanhando durante 10 anos esse caso, e que ela passa justamente por esses dilemas, porque o educador dele também já não sabe que alternativas buscar, ele já passou por vários locais de internação e sempre com muita dificuldade. Mas é um filme que deixa a gente realmente otimista. Não é aquele filme que, né, eu não vou entregar o final, claro, mas é um filme que traz um otimismo e realmente é importante, né? Nessa semana mesmo a ONU se posicionou com relação às questões legais sobre maioridade penal, né? Então, é um tema que é o do momento e que a gente tem que realmente pensar, e o cinema muitas vezes ajuda a isso. E eu fico por aqui e pedindo para todo mundo, né, sintonizar na 107.7 para acompanhar a FM Cultura. Tá certo, obrigado, Fernanda. De cabeça erguida. De cabeça erguida, exatamente. De cabeça erguida, filme francês está aí em cartaz para o pessoal acompanhar. Tá certo, obrigado, Fernanda. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um solo suportou sua voz Não lhe deixou falar Mas eu gostei tanto E em todo o estado, só em 2015, mais de mil pessoas morreram em acidentes de trânsito. Novamente, a maioria das vítimas são os mais jovens. Para ajudar a mudar esta realidade, uma exposição em Porto Alegre mostra a história de pessoas que perderam no trânsito a chance de continuar sonhando. A exposição As Estatísticas Tem Rosto busca abandonar a frieza dos números. Edson Júnior, de 23 anos, desejava ser pai, viajar o mundo de moto e fazer mestrado e doutorado. Malânica Zagrande, de 14 anos, queria ser uma mulher independente, fazer oceanografia e conhecer a França. Esses e outros tantos sonhos de jovens foram abruptamente interrompidos por um acidente de trânsito. A exposição faz pensar. Tinha que ter mais responsabilidade com a questão do álcool, dirigir. E eu acho que também o carro é um pouco de status no Brasil, então todo jovem sonha em ter um carro. Eu acho que a gente tinha que mudar um pouco esse pensamento. Começar a usar o transporte público para diminuir o trânsito também e tentar diminuir o acidente, né? O nosso público aqui, universitário, é um público jovem que está no trânsito tanto de dia quanto à noite. Então a ideia é justamente essa, né? Criar essa conscientização, né? Principalmente porque agora a gente está na semana do trânsito, então nos unia a tantas vozes, né? Que já estão fazendo esse trabalho, principalmente o Vida Urgente, né? Desde o início do ano, 1.215 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. O maior número de acidentes acontece aos sábados, 23%, e à noite, 35%. 78% das vítimas são homens, a maioria jovens com idades entre 25 e 29 anos. Eu, como comecei a dirigir, já era um pouco mais velho, eu já tenho um pouco mais de responsabilidade no trânsito, né? Mas a gurizada quer correr, né? Quer pesar na tábua, não respeita as leis, aí acontece essa quantidade de acidentes, né? A exposição está no campus Porto Alegre, da Unicinos, até a próxima sexta-feira. E é uma parceria entre a Universidade e a Fundação Tiago Gonzaga. Faleceu ontem o sonoplasta e radialista Carlos Borges. Natural de Joinville, Carlos trabalhou com produção e locução, além de operador de VT e áudio. Trabalhou no rádio e TV e para as agências de publicidade em Porto Alegre. Em homenagem a Carlos Borges, o TV Repórter de hoje, que prisa o programa sobre a casa do artista rio-grandense, o último lar do radialista. O TV Repórter vai ao ar às 10 horas da noite. O Canal Aberto de hoje fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre o impacto do aumento dos impostos e do dólar no dia a dia da população. A gente encerra o Canal Aberto com mais imagens da primavera. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.